Nem tudo há como você quer Nem tudo pode ser perfeito Pode ser fácil se você Ver o mundo de outro jeito Se o que é errado ficou certo As coisas são como elas são Se inteligência ficou cega De tanta informação Se não faz sentido Discorde comigo Não há nada de mais São águas passadas Escure uma estrada E não olhe Não olhe pra trás Você quer encontrar a solução Sem ter nenhum problema Insistir em se preocupar demais Cada escolha é um dilema Como sempre estou Mais do seu lado que você Siga em frente Linha reta E não procure o que perder Se não faz sentido Discorde comigo Não há nada de mais São águas passadas Escure uma estrada E não olhe Não olhe pra trás Se não faz sentido Discorde comigo Não há nada de mais São águas passadas São águas passadas São águas passadas Escure uma estrada E não olhe Não olhe pra trás Acesse o link do meu perfil E participe do nosso grupo de estudos gratuito E não olhe pra trás